Pessoal, estou na casa dos irmãos de novo da doutrina dos apóstolos e eles vão louvar o Senhor Jesus com um hino maravilhoso e vocês escutem aí o quanto Jesus é maravilhoso e merece, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL